Música Olha, isso daqui é um manjiboy Estava na beira da estrada, nossa amiga A jiboy e a suona Sabe se é macho, se é febre? Mas deve ser febre Por que? Cadê a preta? Isso é uma jiboy Basicamente é isso, agora eu vou ter que deixar a minha amiga jiboy Vamos lá, Silvio? Vamos soltar ela, filma soltando Vai não, sai Aí Foi Vai para o mano Vai Foi bom Aperta aí de novo Corri atrás de uma onça Preparando pra tirar Do estado de São Paulo Travessou pro Paraná A caça que eu atiro Eu juro que não escapa A cartuchela A cartuchela